Olá, gente! Vamos responder mais um vlog aqui com vocês. É o seguinte, em relação ao crochê ser com a renda irlandesa, se ele é ou não o crochê irlandês sendo sem a renda irlandesa. Se pode fazer o crochê irlandês sem a renda irlandesa. Gente, quando você monta todos os motivos, quando você executa, tece todos os motivos de crochê pra depois montar em cima do isopor, tudo direitinho. Quando você faz isso, monta lá em cima do molde e não tece a renda irlandesa, não é crochê irlandês, é crochê free-forming, ok? Ainda que os motivos sejam em alto relevo, não é o crochê irlandês. O crochê irlandês é os motivos e a renda irlandesa. Tanto a renda regular, como a renda irregular, entendeu? Então, se você faz o look todo, fazendo a junção de todos os motivos, costurando ou colando, sem a renda irlandesa, não é o crochê irlandês. É crochê free-forming. Espero que eu tenha esclarecido. Deus abençoe a vida de vocês.